Oi, meus anjos! Hoje a gente vai no shopping para a cenouragem e a gente resolveu dar uma saída da quarentena, mamãe! A gente vai fazer uma sorvete! Eu estou aqui com a minha irmã Sara. Oi! 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 Tchutchu! Gente, vocês vão ver um pouco que estamos indo. Estamos quase ludo lá, então... Estamos! E faz muito tempo que eu não venho aqui, então a gente resolveu dar uma escapadinha da quarentena. Vamos! Tchutchu! A gente veio tomar um sorvete e depois a gente vai olhar um pouco as lojas de brinquedos. Vamos! Tchutchu! Então, pessoal, chegamos aqui dentro da chave e agora a gente vai tomar um sorvete. Vamos! Então, pessoal, estamos aqui tomando um sorvete do meu Ernesto e da minha irmã de chocolate. Marícia! Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês a ornamentação da parte de Papai Noel do shopping costurada. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Obrigado. Então, gente, por causa da pandemia, a ornamentação daqui está bem simples, mas está ótima. Obrigado. 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 Se tornou aqui. Gente, é tão bonitinho esse ornamental Gente, meu pai me prometeu que a gente ia ver a ornamentação do Shopping Recife E eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou acompanhar tudo da minha pai E hoje nem é domingo, tá gente? Hoje é quinta Chegamos nas americanas na parte de brinquedos Olha quanta coisa Eu já ouvi falar sobre esse brinquedo aqui no escuro Eu já ouvi falar É um negócio dentista, muito bonito Olha aqui, aqui é as pardas de Baby Alive E eu já sei, gente, eu já sei o que eu vou pedir a Papai Noel É uma das Baby Alive que você dá uma madeirinha e ela pode ter uma dessas Mas, olha aqui tem mais, ó gente Baby Alive, Baby Alive ficar em casa Deixa eu ver, olha, tem versinho de Baby Alive lá atrás, gente Não sei se dá pra vocês verem Eu vou tirar essa daqui, ó Ali, ó Um versinho de bebê Olha, gente, olha que faro, eu acho Ai, gente Olha esse negocinho aqui, gente Eu nunca ouvi falar Olha essa barbidinha Gente, eu já vi um youtuber que ele jogou nessa barbidinha Pode comprar algum brinquedo? Não Olha que brinquedo Olha que brinquedo Eu já vi ela Olha, essa aqui é bem parecida também Só que você já errou Olha essa aqui, gente É de praia Olha que linda Hum, tem essa aqui, ó Gente, só de quando a gente entrar aqui Meu pai, ele vai ficar louco Pensando o quanto a gente vai gastar E se, amiga, olha esse brinquedo Olha só esses brinquedos Algumas já ouviu falar Esse aqui não vou falar Tem quantos, né, gente Imagina Olha esse aqui da turma da Mônica, gente Olha Olha o cascão que não gosta de tomar banho Que bonitinho Então, gente Agora a gente vai lá na Lei Boscuí Porque lá também tem alguns outros brinquedos E a gente vai ver junto com vocês Bora lá Gente, eu tô aqui na loja Lei Boscuí Pra quem não sabe, né O nome dela é assim Vem cá Aqui tem mais Baby Alive Olha, gente Baby Alive já Não vai mudar Eu acho que eu vou querer essa E não aquela Qualquer uma da F1 Olha, essa daqui Começando, gente Olha, eu acho que ela é do final Ela tem calor de selinho aqui Muito curtinho Essa daqui também é mais linda Muito bem Gente, olha quantos brinquedos Lindos tem aqui É cada um mais fabuloso Que o outro Olha esse joguinho aqui Ele é muito legal Muito top Olha 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 esse joguinho É do mais bom Acho que é o carro Do computador, gente É, eu tô Gente, olha quantos brinquedos da Polly Olha que linchinhas Eu ainda não montei minha árvore natal Mas olha quanta coisa linda Dá vontade de comprar tudo Olha Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Que fofo Olha 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 que fofo Ai é todo louco, gente Olha essa Aquele gente de natal Uma bem simples Que dá pra comprar Olha esses pratos, mãe Olha esses pratos São lindos? Vamos ver Obrigado. Obrigado.